o que é HTTP quem começou a trabalhar com internet como eu lá no século passado 1996 97 tava mexendo com isso ali com certeza estudou o protocolo HTTP o que ele era o que fazia mas muita gente que veio para internet depois disso tá usando HTTP o tempo todo aí nunca parou para pensar nos detalhes aqui que é o tal do HTTP porque que a gente usa HTTP então deixa eu dividir a tela aqui com você e eu vou te mostrar os fatos básicos aquilo que eu sinto aí que as novas gerações falta conhecer né vou acessar um site qualquer que aconteceu já com você né você viu lá se acessou um site e aí quando você clica aqui no endereço para copiar sei lá você reparou que o Chrome colocou aqui no começo do endereço olha só HTTPS dois pontos barra barra então vou copiar esse endereço inteiro colocar aqui um editor de texto e a gente dá uma analisada nisso aqui isso é importante e olha só eu digitei só vizie.com.br o endereço do site ficou desse jeito aqui tá ele alto incluiu esse esse HTTPS é o dois pontos o barra barra e o endereço do site aqui colocou uma barra no final por quê hein bom isso aqui é um formato padronizado para você acessar coisas na internet tá então esse formato começa com o que a gente chama de protocolo o protocolo é a língua que é usada na comunicação então aqui tá sendo usada a língua HTTPS depois do protocolo vem dois pontos e aí em seguida vem um endereço esse endereço se você tá trabalhando num protocolo que aceita caminhos tem pastas então esse endereço começa com barra barra é o caso do endereço de um site né que por exemplo poderia estar assim olha só vizie.com.br barra evento né então sempre que o endereço é desse jeito ele vai ter caminhos aqui o endereço por padrão começa com barra barra deixa eu mostrar outros exemplos de protocolo por exemplo tem um protocolo que é o SFTP então eu vou acessar esse endereço aqui ó SFTP Elcio.com.br isso aqui não vai funcionar no Chrome aí no navegador tá então eu vou abrir aqui uma janela do meu gerenciador de arquivos aqui olha só deixa eu colocar desde a digitação ali para você ver então olha ali eu coloquei o endereço SFTP dois pontos barra barra Elcio.com.br barra do enter e ele vai tentar se conectar vai pedir senha que tal eu não vou botar minha senha aqui por uma razão de segurança não vou mostrar aqui com senha nada disso mas isso aqui é um endereço válido de internet não é um endereço para navegar né é um endereço para você ver arquivos tá mas é um endereço válido ele tá no mesmo formato olha só tem um protocolo dois pontos barra barra o nome do servidor barra e o caminho tá poderia ter por exemplo tem um endereço assim olha só meio tio meio tio o endereço para envio de e-mails e aí para enviar e-mail não tem caminho você não envia e-mail barra uma pasta barra outra pasta então não precisa começar com barra barra então por exemplo um endereço meio tio válido seria por exemplo esse aqui olha só se você cria um link numa página e coloca esse endereço quando a pessoa clicar isso aqui vai abrir o programa de e-mail dela lá já preparado já pronto para disparo de e-mails tá a gente poderia ter por exemplo um endereço para envio de sms sabia que dá para fazer isso não enviar sms né você pode ter um endereço assim olha só sms dois pontos e aqui um número de telefone então vou começar com mais 55 que é o código do Brasil 11 e um número de celular e claro esse é um celular fictício aqui né mas você colocar um link assim não uma página HTML quando a pessoa clicar se ela estiver no celular ou se o computador dela tiver uma aplicação para envio de sms vai abrir um sms para essa pessoa que já para você digitar o conteúdo ali é poderia por exemplo fazer um tel né e aqui o mesmo esquema é isso aqui é um número de telefone então se eu colocar um link assim quando a pessoa clicar já vai abrir o aplicação de telefone ali no telefone dela para ela telefonar para ela descartar mas veja que o formato é bem parecido aqui tá o protocolo dois pontos e o endereço que você quer acessar né então aqui esse endereço que é o que motivou isso tudo lá no começo né começando com HTTPS aqui eu tô dizendo que eu estou usando um protocolo o protocolo HTTPS o S a versão segura do protocolo HTTP para acessar o endereço da Vise ali então eu não sei se você já viu como é uma conexão HTTP eu vou fazer uma aqui usando o terminal olha só eu vou usar esse programinha aqui que é o telnet o telnet é um programa para você abrir uma conexão se você consegue conectar você mesmo né usando o teclado né dá os comandos por aqui mesmo então eu vou abrir uma conexão para localhost localhost eu vou abrir aqui localhost para você ver é o meu servidor de desenvolvimento e eu tenho na verdade mais de um site instalado nesse servidor então eu tenho por exemplo esse local.meus.br tá vendo então no localhost eu tenho essa página aqui com o título my humble server e esse texto welcome to my server né no local meus.br eu tenho uma lista de aplicações que eu uso aí então são endereços diferentes mas que é o mesmo servidor o meu computador local que tá respondendo então olha só eu vou fazer um telnet para localhost na porta 80 isso aqui vai abrir uma conexão para o meu computador mesmo na porta 80 que a porta padrão HTTP e aqui ele fica esperando que eu digite algum comando então eu vou digitar aqui um comando um verbo verbo get e um caminho barra tá e aqui ele me retornou um 404 não encontrado ele me retornou um HTML aqui tá vendo e já fechou a conexão então quando eu dei get barra eu tô usando a versão 1.0 do protocolo HTTP para fazer uma conexão a versão 1.0 do protocolo HTTP não permitia que você tivesse vários sites de um jeito fácil rodando no mesmo computador né então todo mundo usa pelo menos a versão 1.1 né você obviamente tem vários sites rodando em cada servidor se você paga 990 né que a hospedagem mais barata lá na local web no allhost é óbvio que eles não têm um computador só para você lá né então tem milhares de sites naquele computador ali então a gente tá usando a versão 1.1 do protocolo então vou fazer a mesma coisa olha só só que aqui eu vou digitar get barra e aqui eu vou colocar HTTP barra 1.1 para avisar que eu tô usando a versão 1.1 do protocolo e aí ela espera que eu diga qual é o host que eu tô requisitando então localhost por exemplo e aí quando eu digitei localhost ele me retornou aqui olha só primeiro ele me retornou os headers esse negócio aqui que são informações sobre a página né em seguida ele me retornou a página e olha a página que ela ela tem que my humble server welcome to my server quer dizer ela me retornou essa página aqui olha só beleza e agora eu vou fazer a mesma coisa e é que barra HTTP barra 1.1 só que no host eu vou colocar local meus BR e aí ele me retornou essa listagem do Apache aqui olha só que tem essa lista de de pastas aqui então o protocolo HTTP é um protocolo baseado em texto para você poder solicitar fazer requisições para um servidor de servidor de servidor me devolva a página tal ou me devolva o css tal o javascript tal a imagem tal e ele que devolve eu tô sempre requisitando com get barra jogo que mostrar um exemplo diferente aqui olha só então em vez de get barra eu vou colocar get barra lista barra ele me dá um formulário de login então esse formulário é esse HTML que ele tá devolvendo aqui beleza isso é o protocolo HTTP e o que que é o tal do s né o s é o seguinte quando você tem o cadeado lá na então todas essas páginas aqui estão em no meu servidor de desenvolvimento local não tem cadeadinho né não tem chave ssl se eu acesso o site da vise a gente colocou naturalmente aqui o cadeado aqui para manter a conexão segura quer dizer tem uma chave ssl configurada lá no servidor servidor então a conexão é HTTPS o que acontece se eu tirar o s bom depende de como o seu servidor tá configurado o servidor da vise tá configurado para redirecionar você para conexão com o s olha lá então deixa eu fazer esse teste aqui para você ver olha só em vez de acessar localhost eu vou acessar vise.com.br e aí vou dar um get barra também também usando o protocolo HTTP 1.1 e aqui eu vou dizer que o host que eu quero requisitar é vise.com.br e olha só o que ele me devolve ele me devolve um HTML HTML bem basicão aqui simplesmente com um título escrito movido permanentemente avisando que foi gerado pelo Nginx mas antes ele me devolveu os headers tá vendo e aí nos headers aqui ele me devolveu um código 301 ele tá me dizendo olha essa página foi movida permanentemente e ele me devolveu também um header location que indica para onde essa página foi movida ela foi movida para HTTPS dois pontos barra barra vise.com.br quer dizer eu que configurei isso aqui inclusive configurei para que seja assim para que as pessoas não possam acessar sem o cadeado se alguém tentar ele é redirecionado e tudo funciona ali e as pessoas sempre vão usar uma conexão segura para poder acessar o site da vise ali tá então esse redirecionamento funciona dessa maneira só para te mostrar uma outra curiosidade aqui vou apertar F12 né para abrir o console o meu console já tá na aba network beleza já tá ligado aqui preserve log disable cache e tá ligado aqui para mostrar só os documentos só doc tá então se não sei se você já usou aba network aí né tem programador que usa o console mas nunca usou essa aba então se você nunca usou ela provavelmente vai vir assim né ou vai vir selecionado outra coisa aqui você vai clicar em network preserve log disable cache liga os filtros clicando aqui nesse o nilzinho e aqui clique em doc para deixar só o documento selecionado em seguida eu vou digitar aqui http sem o s tá vendo http dois pontos barra barra vise.com.br vou dar enter e veja que aqui eu tenho duas requisições a primeira requisição foi para url vise.com.br mas com http a segunda foi com https a primeira requisição me retornou um status 307 então se eu abrir aqui eu vou e retornou um internal redirect a um redirecionamento interno e deixa eu clicar aqui em roll para você ver que interessante isso aqui olha só se eu clico em roll aqui o chrome me mostra exatamente o que que ele mandou lá então o chrome na verdade fez a mesma coisa que eu fiz no telnet abriu uma conexão de texto e mandou esse texto aqui olha só get barra http 1.1 ele mandou um cabeçalho aqui accept né que que eu aceito e pediu lá as informações e ele recebeu de volta isso aqui olha só com um header location aqui dizendo olha manda o sujeito aí para https né se eu clicar na outra requisição aqui foi https essa aqui tem mais detalhes tá vendo os detalhes todos aqui aqui ó e aí e requisição o chrome manda muito mais coisa do que o que eu faço ali no terminal e de resposta mas funciona igualzinho é a mesma coisa tá o https eu não consigo demonstrar no terminal não usando o telnet tem ferramenta para isso também mas é mais complexo talvez assunto para outro vídeo aí aqui então não dá para mostrar aqui agora no terminal mas o http dá para demonstrar aqui você viu funcionando então isso é o protocolo http a sigla significa hypertext transfer protocol protocolo de transferência de hipertexto e o que que hipertexto html né html é hypertext markup language então não é coincidência cada que html e http começam com ht começam com as mesmas duas letras tá html é a linguagem para construir hipertexto http é o protocolo para transferir hipertexto beleza é isso aí espero que tenha te dado uma luz aí você tá usando http o tempo todo né é se você achou útil deixa seu comentário aí aqui embaixo eu pensei em fazer um segundo falando sobre os verbos do http você viu que eu usei só get aí né muito programador tem essa dúvida onde eu uso get post patch put delete é o que são esses verbos como isso funciona em detalhes como é que o navegador envia um post no http é útil para você esse tema deixa comentário aí quem sabe eu preparo um vídeo sobre esse assunto também beleza valeu